A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Fundação Luzia Tejada. Entretanto, só poderá ser usado para pagamento de compras com cartão de crédito. O desconto é para o pagamento de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito e operações de leasing. O novo limite é válido para empregados sob regime de consolidação das leis do trabalho, CLT, aposentados, pensionistas e servidores públicos.